Bom, então começando a nossa aula de hoje, mais uma vez agradecer a vocês pela presença, é extremamente importante que vocês sempre participem online, estou vendo que a gente está nesse momento aí com 16 pessoas, 16 contando comigo, certo? E como eu tinha falado, é importante que vocês possam participar para que a gente possa tocar o assunto, certo? E vamos começar ainda agora, nessa aula de vocês, a gente começou de 5h30, com a NDE de Computação, né? Acho que comentei com vocês essa semana que a gente teria uma reunião hoje, certo? E perguntei as dúvidas de vocês, principalmente as de TCC1, para quem cursa, não sei se fora João, tem mais alguém aqui na sala que cursa TCC1, e em relação às provas também, certo? Matheus, né? As datas estão mantidas, as entregas, se a gente for orientado a isso, certo? Então não teve nenhuma alteração de data de entrega, alteração relacionada à estica, esticar, adiar, replanejar, enfim. Então os senhores aí continuem produzindo seus TCCs que, num primeiro momento, certo? Não teve nenhuma alteração. Em relação às provas, né? Também não foi formada nenhuma mudança até o presente momento, mas a gente cogita, certo? Então é uma suposição, não é nada oficial, não é institucional, a gente cogita, ou imagina-se, certo? Que as provas possivelmente poderão ser online. Não sei como é que seria isso. Se a gente utilizaria alguma ferramenta, alguma forma de, enfim, avaliar vocês de uma maneira individual, certo? Ou coletiva, ou como assim, pesquisa, como um prazo de sessão aberto, que vocês terem um tempo de prova para fazer, certo? Sei lá, o tempo das aulas seria o tempo que a sessão duraria, né? Passa daquele tempo, seria encerrada o tempo de sessão. Então eu não tenho a menor ideia de como é que vai ser essa metodologia de avaliação de vocês, caso, caso, como eu estou falando, é uma suposição. Caso a instituição adote, certo? Esse formato de prova online. Mas, por enquanto, são só cogitações que a gente apenas discutiu, certo? Para verificar a viabilidade ou não. Em relação à aula de hoje, né? Então hoje eu vou tentar dar uma adiantada no que nós vimos na semana passada de análise sintática, certo? Então, provavelmente, hoje e amanhã, a gente consiga fechar a análise sintática, para que vocês possam... A gente possa andar, certo? E na semana que vem, eu vou estar disponibilizando... Acho que na semana que vem, não. No começo dessa semana que vem, na verdade, né? Uma lista de exercícios, certo? Para que vocês comecem a fazê-la. E na quinta-feira, eu resolvo com vocês online essa lista de exercícios, tá certo? Então, próxima quinta-feira vai ser uma aula totalmente de exercícios. Então, recomendo fortemente que vocês venham. Porque não adianta eu parar agora, hoje e aula, amanhã fazer exercício. Porque eu tenho que adiantar o assunto inteiro. Aí, Demetrios, eu elaboraria mais uma, certo? Vocês teriam aí, tanto a lista de envio, que seria até o dia da prova, quanto a lista que eu tenho a mais aqui, eu sempre tenho duas, três listas de reserva, certo? Eu não boto todas as listas. E para que a gente pudesse discutir... Então, seria importante que todo mundo viesse para poder a gente discutir isso aí, certo? Em relação à presença de sala de aula, né? Eu também lembrei agora. A gente não pode fazer chamada de vocês por aula, certo? É não institucional. Claro, quem vir para essa aula de quinta e participar, eu vou printar na tela quem estava na sala e com certeza vai ganhar ponto. Não tem dúvidas em relação a isso, certo? Não vou dizer quanto, mas vocês vão ganhar. O que é que eu estou fazendo? Estou printando todas as aulas que eu estou lecionando. Então, eu já printei duas vezes aqui quem estava presente no começo da aula. Eu printo no começo e no final da aula, certo? Beleza. É importante. Então, alertem, certo? Bota um alarme, que é importante. Quinta-feira terá exercício, que esse exercício vai valer pontos com certeza para vocês, tá certo? Então, na aula passada, continuando aí, né? Nós tínhamos falado sobre as gramáticas livres de contexto, né? Falei bastante. Eu achei bem legal, certo? Parabéns a todo mundo aí. Porque vocês interagiram muito. Achei bem legal, certo? Vocês perguntaram, questionaram. Eu até me pergunto por que vocês interagiram tanto aqui e na sala fica todo mundo calado, né? Enfim. Eu estou curioso, certo? Porque todo mundo pergunta, digita, né? Enfim. Na sala, todo mundo fica no computador olhando, extraído. É o efeito... Não visibilidade, né? Você está sem conseguir ver a tela, Graciele? Todo mundo está conseguindo ver a tela. Quem estiver conseguindo ver a tela, bota sim aí, por favor. Você está em automática, né, Graciele? Ou no celular. Tenta sair e entrar novamente. Ainda não está vendo. É, pode ser... Como a Maria está vendo, pode ser que fez... Que seja o navegador, certo? Mas, pelo menos, para os meninos aqui. A Maria está vendo, né? Então, eu vou seguindo aí devagarinho, certo? Para quem está vendo. Quem não está vendo aí... É estranho. Eu vou tentar descompartilar e compartilhar de novo, certo? Só um minuto. Aguenta aí. Peraí, peraí, peraí. E agora, vocês conseguem ver? Quem consegue ver, digita aí sim, só para eu saber. Então, está normal, né? Todo mundo está vendo aí, né? Renan não está vendo. Então, são os navegadores, galera, que a maioria de vocês está vendo. Então, na sexta-feira passada, nós tínhamos... É, eu estou usando Firefox, certo? Estou me readaptando, porque eu desinxalei o Chrome ontem. É surreal, o cara abri quatro, cinco abas e o navegador fica lento. Todos os softwares rodando redondamente, inclusive de geração de vídeo. Oito giga de RAM que eu tenho na minha máquina e... Essa merda travar, certo? Não tem condição, velho. Com seis softwares abertos, todos redondos, e o Chrome travando, e com a aba aberta. É surreal. Se desistir a lei, instalei Firefox, certo? Então, só recapitular o que nós tínhamos visto, né? Estou passando rapidinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salva, cara. O Safari é muito ruim, certo? E vocês já falaram que o Opera também é ruim, então eu vou ficar no Firefox mesmo. Tem um tal de um Vivaldi, que o pessoal me disse ontem, que é da galera, isso. Que a galera disse que é da galera que saiu do Firefox, né? E criou esse Vivaldi. Eu vou testar ele depois, certo? Ver se realmente ele é bom. Então, na semana passada, nós tínhamos falado sobre a questão das derivações, certo? Vou só recapitular aqui rapidinho. Isso, eu olhei, mas não cheguei a instalá-lo. Posso testar depois, certo? Enquanto o Firefox não der bronca aqui, eu vou ficar usando ele. O Safari é muito ruim, velho. É da Apple, mas é muito ruim. E nós tínhamos falado das derivações, certo? Na semana passada, relacionadas às gramáticas livres de contexto, né? Eu falei sobre derivação da esquerda, certo? Eu acho que vocês não conseguem visualizar o mouse, né? Eu estou passando aqui, né? Não, vocês não veem o mouse. Tudo bem, tem problema, mas pelo menos o slide é o que mais importa. Beleza, mas o que importa é o slide, certo? E nesse slide aí, eu falei da derivação mais à esquerda, certo? Que quando nós pegamos uma dada expressão, essa expressão vai ser hierarquizada, certo? Então, vou recapitular a partir desse espaço, certo? E essa hierarquia, ela tanto pode ser da direita quanto para a esquerda, como da esquerda quanto para a direita. Teve até alguns de vocês que me perguntaram se geraria ambiguidade, né? Em certas situações vai gerar sim. A gente vai até discutir mais para frente. E eu tinha feito esse exemplo aqui, que justamente foi da derivação mais à esquerda. O primeiro exemplo que eu dei de gramática livre de contexto da derivação mais à esquerda antes da gente entrar na hierarquia, certo? Então, considerando essa expressão, né? Essa expressão quando eu falo essa frase, certo? Então, a hierarquia segue o padrão, da esquerda para a direita. Você tem aí S que gera S mais S, certo? Então, uma observação que eu recomendo quem quiser anotar é que cada símbolo operacional, né? Que esse maisinho aí, ele vai ter um filho independente, certo? Então, os filhos que são gerados como nós, que vão ter os subníveis, são os não terminais. Que no caso são S, A, B, por aí vai. E os operadores, eles geram em links, no caso, quando eu falo em links, em galhos que eles são não extensíveis. E seguindo a hierarquia, né? O S, A, ele gerou aí para o lado esquerdo. Então, você vai ver que eu até enumerei. Ele vai gerar S vezes S, que parte do princípio dessa gramática regular que eu também tenho mostrado a vocês, que é essa daqui do exemplo 3, certo? Ele, no caso, gera ou S, entre parâmetros ou ID. E esse ID vai ser justamente essa cadeia que remete a essa frase que a hierarquia está representada, né? E posteriormente, no passo 3, você vai ter mais à esquerda, certo? Toda a composição do S em um ID. Observe aí que a gente lê, segundo a numeração, em nível de à esquerda para a direita, né? Um, dois, três, certo? Quando eu ler todos os fios mais à esquerda, aí eu vou começar a ler mais à direita. Então, dado esse terceiro nível, que é esse S, qual é o fio que eu vou ter à direita mais à esquerda ainda? Vai ser o próximo S, né? Que, no caso, eu vou herdar, certo? Ele vai gerar o ID. Então, se eu gerar o ID aí, o próximo S, caso eu queira representar, vai ser o último passo, que vai ser o último ID, né? Então, eu não ir da esquerda para a direita, eu teria ID, certo? Vezes, no caso, esse asteriscozinho, ID. Aí, sobe o nível, né? Porque eu saí da derivação mais à esquerda, mais ID, que é o último terminal que ele gerou para aquela cadeira de dados de entrada que foi conhecida por essa gramática, certo? Então, esse exemplo aqui que eu acabei de falar, ela é chamada de derivação mais à esquerda. Eu vou printar novamente a tela aqui, porque chegou mais gente, né? É só para ter um controle aqui, rapidinho, certo? Para quem chegou agora, mais uma vez aí, aí entrou mais outro. Vocês agora estão em 18, né? Então, para quem chegou agora aí, mais uma vez, certo? Quinta-feira vai ter atividade prática, que quem estiver na sala vai ganhar pontinho aí participando, já é? E, novamente, falando, nessa derivação a gente chama de derivação mais à esquerda, certo? A cada passo não terminar, mas à esquerda sempre vai ser o escolhido. E eu lembro que eu parei exatamente aqui, E, continuando a aula, a gente também pode ter a derivação mais à esquerda. E o não terminar, ele também vai ter que ser escolhido, só que o processo, ele vai ser feito ao contrário, certo? Então, você vai ter que gerar a derivação mais à direita e um processo inverso, certo? Que não é comum para a gente, porque a gente não tem esse hábito, né? de fazer essa busca, não em pré-ordem, mas em pós-ordem, acredito eu, certo? Porque é no sentido oposto, para que, justamente, a gente tenha esse reconhecimento dessa cadeia de strings que a gramática processa. Então, a gente chega aí no exemplo 4, né? Supongo que queremos descrever todas as aritméticas legais, expressões usadas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Podemos ter a seguinte, gramática livre de contexto. Aí, nós temos aí a gramática regular, certo? Acho que nós chegamos nesse exemplo aqui também, né? Se eu não me engano, aqui tem um íntimo, lembro. O exão, certo? Ele vai gerar o exão, o operador exão, ou entre parênteses, perdão, exão, né? Ou íntimo, né? E os operadores, você vai ter mais, menos, no caso, multiplicação e divisão. Como é que eu geraria essa hierarquia aí? Dado essa expressão que você vai reconhecer, né? Eu lembro que a gente parou nessa figura, exato. Então, o processo pode ser feito gradativamente. Ao lado esquerdo, vocês observam aí que tem todo o passo a passo da derivação da gramática livre de contexto, né? Então, essa derivação aí que ele começa já é a derivação à direita, já não à esquerda. Porque ele começa pelas produções da esquerda e depois ele vai para as produções da direita, né? Aliás, ele começa pelas produções da direita e depois ele vai para as produções da esquerda, certo? E só recapitulando aí, né? Observe que ele tem exão, operador exão. O segundo exão, que é o da direita, ele substitui pelo exão que tem parênteses, né? Esse parênteses que tem um exão, ele substitui novamente pela expressão, que é exão, operador exão, certo? O operador, ele substitui por multiplicação. O primeiro exão, que é o da esquerda, ele substitui por íntegro. Aí, novamente, na antepenúltima bolinha, né? O exão ele substitui por íntegro, e o operador exão, e por fim, ele substitui o operador pelo mais, né? Então, a hierarquia que nós teríamos aí nessa representação, ela já é diferente da primeira que a gente fez no exemplo anterior, no exemplo 3. Porque aí já é uma derivação à direita e não à esquerda, certo? Então, a derivação, ela codifica as duas informações ou mais informações mediante ao tipo de abordagem que você utiliza. Tanto quando você pode utilizar da esquerda para a direita, quando da direita para a esquerda. Então, eu recomendo que ninguém falte quinta, porque quinta nós vamos fazer, certo? Todo esse passo a passo aqui, a partir da lista de exercícios que eu vou trazer. E nós temos também as derivações múltiplas, que elas podem utilizar as mesmas produções, certo? Independente da ordem. Então, eu posso gerar um terminal, eu posso gerar outra expressão, eu posso gerar um espaço vazio, certo? Que não vai representar um significado gráfico, mas tem um significado no fluxo da gramática, certo? Então, nós também temos que ter essa visão aí. E a árvore, ela codifica esses espaços para que você tenha uma representação de decomposição, né? Então, seja para a questão de organização da informação, seja para a questão da definição de estruturas de algoritmos, certo? Então, a árvore derivação, ela é uma estrutura de dados que busca habilitar ou representar a ordem de leitura, a ordem de gravação da sintaxe. É tanto que nós, como eu até falei na aula passada, nós que utilizamos o idioma português, a gente também utiliza esse processo de decomposição sintática, certo? E a caminhada, ela segue a ordem da cadeia, tanto da direita quanto para a esquerda. Então, vai depender da forma que você entenda que você pode criar, enfim, definir, daí vai, essas produções pelas quais a gente está trabalhando. Então, eu acho que... Eu não lembro quem foi. Quem foi aí, me lembre aí no chat aí, ou se quiser falar também. Quem foi que falou sobre ambiguidade? Fez uma pergunta sobre ambiguidade... Fez uma pergunta sobre ambiguidade. Se identifique aí, por favor. Então, só respondendo... Foi Jailson, né? Ele não está na sala, né? Pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu olhar. Está não. Bom, Jailson, cheguei aí na tua pergunta, cara. Então, tem sim esse problema de ambiguidade, certo? Porque quando é que ela vai ser ambígua? Quando você tem uma cadeia que tanto o processo de derivação da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, eles forem iguais. Eles têm que ser iguais, na verdade, certo? Quando você vai formar a palavra arara, né? A palavra, ela não vai ser uma frase, ela vai ser uma palavra. Então, você vai ter que ter aí tokens, para que a partir desses tokens, você tenha uma análise léxica. Então, supondo que você vai fazer uma hierarquia de tokenização, né? Não tokenização no sentido da expressão, mas no sentido dos caracteres, certo? Também pode ser feito. Dependendo do tipo de tratamento que você faça da palavra, né? Você vai ter que obrigatoriamente seguir mesmo o processo. Eu não lembro agora, não me recordo, mas quem souber aí, pode até pôr no Google aqui, para facilitar o meu trabalho, frases que também são palentrões. Quem achar no Google aí, por favor, cola aí no chat. Que é aquela frase que... Não, frase, não palavra. Frases que você se inscreve da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, elas são lidas iguais, certo? Ou são configuradas, decompostas iguais. Não, não palavra, frase. Roma, Roma, me tem amor. Exato. Então, dá um exemplo. Tá aí, deixa eu até digitar, né? Socorro-me, subi no ônibus em Marrocos. Socorro-me... A grama é marca, exato. Tá aí, só exemplo de ambiguidade. Se você tentar gerar a derivação mais à esquerda, no sentido de dar esquerda para a direita, ou dar direita para a esquerda, elas são ambíguas. Então, a forma de equivalência, né? A forma de definição e hierarquização da palavra, ela vai ser também igual. Se algum de vocês quiser fazer essa... essa decomposição, certo? Eu posso até dar um plus aí de pontos. Posso até dar um pontinho extra aí. Vou abrir um link lá no virtual. Não é obrigatório, certo? Quem fizer isso aí... Representar... Vou até escrever aqui, né? Ganha pontos, não ganha décimos. Eu vou abrir o link lá no virtual, na sala virtual, para que vocês possam... Vocês escrevem num papel ou digita, certo? Mas é melhor escrever no papel e tirar a foto, né? Da árvore... Derivação. Ficou errada aí derivação, mas vocês entenderam, né? Então, é um exemplo de ambiguidade, certo? Que a gente também pode ter. Então, aqui está um exemplo de uma cadeia, né? E não de uma palavra de idioma, né? Você tem aí, Szão, ele gera 0,1. Ou S mais Szão. Ou S vezes Szão, né? Então, aí, ó. Da esquerda, certo? Até a gente gerar uma determinada frase aí, né? Ó, no primeiro, Szão aí, derivação 1, certo? Todo mundo preste atenção aí. É, Szão gera Szão mais Szão. No caso, a terceira expressão regular que ele adotou, né? No segundo passo, ele vai pegar o Szão da esquerda e vai substituir por Szão vezes Szão, certo? E o Szão mais da esquerda ainda, ele vai substituir por 0. Está sem comparação da tela. Todo mundo está enxergando, tá? O slide. Acho que sim, né? Eu acho que é teu navegador, Jair. Você tem que sair e entrar novamente. Ó, a Graciela já normalizou também, certo? Rapidinho, hein? Tenta fazer isso aí logo. Sai da sala e entra novamente. E o Szão, eu substituir ele por 0, né? Isso. Pode ser o navegador, certo? E o Szão, eu substituir ele por mais e depois por mais 1, né? Então, ele ficou 0 vezes 1, mais 1. E na derivação 2 aí, o processo, ele é igual, certo? Só que, com a derivação, não com a expressão mais à esquerda, com a expressão mais à direita. Em vez de eu usar Szão mais Szão, eu vou usar Szão vezes Szão. E ele começa a derivar da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, certo? E ele também vai gerar a mesma frase aí, que é 0 vezes 1, mais 1. Jóia? Chegou. Meu torre estava fazendo download. Estava fazendo download de quê, bicho? Essas horas de campeonato, hein? Então, aqui tem um exemplo, certo? Desconsidere esses valores aí, esses results, certo? Aí tem uma representação que seria mais à esquerda e mais à direita, certo? Você teria mais à esquerda, o Szão aí, mais Szão, Szão vezes Szão, enfim. E mais à direita, certo? Você tem o mesmo processo. Só que, na verdade, ele virou a arma em termos de disposição, né? Está sendo mais à direita, não mais à esquerda, certo? Eu consigo ter uma abstração mais lógica à esquerda e na direita. Não consigo ainda, eu, Hugo. Acho que por hábito, né? A gente tem o costume de utilizar essa hierarquia, tanto recursiva quanto preditiva à esquerda, descrita, né? Então, outro slide aí que representa também esse processo, certo? Em termos de avaliação, né? Desconsiderem também esses resultados, que são esses valores que tem aí. Também a ambiguidade, ela é natural, certo? Para a maioria das pessoas, mas não é interessante a gramática ser ambígua, porque vai descaracterizar a regra que a gente geralmente utiliza em vários casos, certo? Seja num caso de reconhecimento, seja num caso de segurança, né? Sei lá, tu digitou a senha, um exemplo. Digitou a senha, se eu estou assim, for palêndromo, né? Então, ele dá duas possibilidades de você ter reconhecimento. Então, é muito restritiva a ambiguidade, o objetivo pelo qual o algoritmo, certo? Ele está implementado. Então, existem casos aí que elas são viáveis, mas também existem casos que não é interessante você ter ambiguidade em uma análise sintática, certo? Vai depender, na verdade, do teu objetivo de construção, né? No segundo ponto aí, não existe um algoritmo para converter a gramática ambígua em não ambígua. Porque, na verdade, não vai depender do algoritmo, vai depender da gramática, certo? O algoritmo, ele não tem efeito sobre a lógica de sintaxe. A gramática é que vai ter esse efeito. Então, eu costumo até dizer de uma maneira muito grosseira, de uma maneira muito pejorativa, né? O algoritmo, simplesmente, ele só operacionaliza a gramática. Ele não tem nenhuma outra contribuição real, certo? Desconsiderando a tua gramática. Então, o algoritmo, ele só operacionaliza, dado uma arquitetura de software, né? Para que a gramática, ela seja implementada. E o que é comum para a maioria dos analisadores sintáticos ou semânticos, de acordo com o tipo de reconhecimento que você utiliza, certo? Acho que o modelo mais prático que a gente tem hoje em dia são esses tradutores, né? Você tem um tradutor que eu não conheço, se alguém conhecer, me diga. Mas você tem um tradutor que ele já consegue corrigir automaticamente, expressar alguma forma de correção para dar das palavras que você tenha, certo? Dada a regra de escrita que também você defina. Então, não chega a ser semântico, né? Mas, sei lá, o próprio Word, eu acho que faz isso. O segundo, o translate também faz. Tu escreve uma palavra errada, o tradutor já corre automaticamente. Esses teclados que a gente tem nos celulares hoje em dia, né? Você escreve, sei lá, vou botar aqui uma frase, um exemplo, né? O carro é azul. Então, todo mundo escreve assim. Mas, se você digitar o carro é azul, depois que você digitar o azul, pelo menos no iOS, assim, no seu Android, ele já automaticamente adicionou assento ao R. Não sei se alguém já percebeu isso aí. Seja no Word, seja no celular, certo? Então, não é semântico. Ele não tem esse entendimento de você estar tentando expressar um significado. É sintático. Porque você vai ter uma gramática regular e ela vai ter essa regra de implementação verbal, certo? O sujeito, o sujeito, o verbo, o predicado. Então, dado que você escreveu lá um ezinho sem acento, ele vai ter uma regra que ali só poderão ter verbos. Esses verbos terão que ser acentuados, independente da palavra que você escreva ou dado uma linguagem de verbos que você define. Então, dificilmente você teria essa situação aqui, ó. Sei lá. Ou... Vê que tosco que eu vou botar aqui, certo? Dificilmente vocês tiram essa situação. Azul é carro. Escreveu errado, né? Perdão. É azul. É. Carro. Azul é carro. Isso. Dificilmente a gente teria assim, ó. Não, pera aí. Acho que eu vou tentar... Escrever da maneira correta. Descoço. Tentar escrever ao contrário aqui, certo? Azul. Azul é carro. Ó. Dificilmente a gente teria assim, ó. Por quê? Porque ele subtende que você vai ter que ter a estrutura ali da linguagem. Então, azul, ela não é um artigo. Ela é um predicado, certo? O verbo está até correto. O carro não pode ser... Aliás, o azul não pode ser sujeito, né? Artigo. O é não pode ser sujeito. O carro não pode ser verbo e o ó não pode ser predicado, certo? Então, ele não escreveria dessa forma, porque a regra de ambiguidade, ela está definida para gramáticos que são hierárquicos à esquerda e à direita. É importante a gente ter essa noção, né? Tem um exemplo que Hilário botou no slide dele, né? De uma linguagem que você teria aí, certo? Também de uma gramática regular, né? Czão já era Azinho, Bzinho, Czinho. Azinho, Rzão, Bzinho. Acredito que C seja um L, né? Yzão, Bzinho, Wzão, Czinho. Então, essa já é uma gramática bem mais robusta, certo? Porque ela tem um, dois, três, quatro, cinco não terminais, né? E você tem um alfabeto aí que é formado por Azinho, Bzinho e Czinho, né? E terminais Czinho, Azinho. E também Czinho e Bzinho também, né? Então, é gramática inerente e ambíguo porque toda gramática gera... Então, aí está o exemplo do gramático ambíguo, ó. Tanto pode gerar da esquerda para a direita, quanto da esquerda para a direita. Então, como é que a gente elimina a ambiguidade, né? Segundo a literatura. Tem-se algumas regras, certo? Que são padrões para que a gente tente trabalhar, melhorar, enfim. Verificar aspectos de remoção da ambiguidade. Então, só olhando aqui o slide, de uma maneira direta, certo? O exemplo anterior, as usagens de arrivação correspondem a diferentes sequências, né? Você tem num mais um vezes... Num mais num, vezes num, né? Na árvore da direita, a operação mais a realidade em primeiro lugar, certo? Então, a auto-precedência, ela não está sendo seguida. Como é que a gente elimina a ambiguidade? Considerando a regra de precedência, pode ser uma primeira estratégia. Então, o vezes, ele tem uma precedência sobre o mais, né? Então, dada que a sua gramática regular não tem a regra, seja de precedência, de associação, de relação, entre outras funções que você atribua, certo? Entre a linguagem, a parte das expressões, você não tem como eliminar. Então, uma das formas que o pessoal acha é atribuir essa questão de, seja de precedência, seja de relação, seja de associação, a partir do momento que você considera a linguagem regular, certo? Então, dada esquerda, essa operação é executada, o que concorda com a regra da produção aritmética? É a que ele já considera como sendo precedência, certo? Exão gera, né? Exão mais exão, exão menos exão, exão vezes exão, exão dividido por exão ou nu, né? E retirando a ambiguidade da gramática anterior, da precedência dos operadores vezes divisão. Então, você vai ter que primeiro começar pela hierarquia ou pela derivação dos operadores, que são de multiplicação e divisão, para depois e para soma e subtração. Nesse caso aqui, ele não tem... Não dá o exemplo da árvore, né? Deixa eu olhar só aqui. Não, não dá o exemplo da árvore, certo? Mas ele poderia muito bem aqui fazer a hierarquia e obrigatoriamente começar pelo vezes, né? Deixa eu só voltar aqui para a gente supor aqui como é que seria esse processo. Ó, se ele fosse começar pelo vezes... Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Se ele fosse começar aqui pelo vezes, certo? Ele teria que começar pela esquerda ou pela direita, ó? Vamos ver aqui a partir de uma derivação mais à esquerda, certo? Ó, ele começa pelo mais, né? E depois começa pelo vezes. Então, aqui já não está seguindo a ordem de precedência. Aliás, está seguindo sim, né? Ele começa pelo vezes para depois ir para o mais, ó. Vocês conseguem visualizar eu passando os slides, né? Quem está visualizando eu passando os slides, bota assim aí no chat, só para olhar. E também vocês estão me ouvindo, né? Então, observem aí, certo? Que a hierarquia, ela é assim pelo vezes. Porque ele começa dos filhos do S, que estão relacionados ao vezes, ó. E depois ele vai para o filho do mais, certo? Então, a ambiguidade é retirada nesse momento quando eu atribuo uma ordem de precedência que para essa expressão que ele está lendo aqui, certo? Que é S vezes S mais S, ela vai ter que ser obrigatoriamente pela esquerda. Professor, e se o vezes ele fosse à direita? Então, a precedência seria da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Então, a retirada de ambiguidade, ela também é inerente, certo? À precedência. Então, dado que eu tenho uma precedência, um símbolo de precedência, para que eu consiga seguir essa regra, né? Então, eu estou começando pelo lado pelo qual essa precedência está atribuída, certo? Então, vezes para a esquerda, vai ter que ser derivação à esquerda. Se ele tivesse à direita, supondo nessa expressão que eu vou digitar aqui agora, se eu tivesse aí S mais S vezes S, aí a precedência já seria pela direita, e não pela esquerda. Acho que vocês entenderam, né? Vamos aqui chegar aí, certo? Alguém tem alguma dúvida? Ou quem quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar? Não? Então, está claro para vocês, assim, a questão do slide, a questão da fala. Se eu estiver no rápido, vocês digam, certo? É porque essa parte de compiladores, realmente, ela é muito teórica. Não tem como não ser. Já, já, isso. Beleza. Então, seguindo aí, certo? A gramática recursiva... A gramática, ela é recursiva à esquerda, certo? Quando você parte desse processo, né? Vamos lá. Vamos ver a pergunta, Lucas, aqui. A precedência, você vai conseguir primeiro O vezes. É, vai depender, bicho. Depende, né? Se você seguir uma precedência aí... Vou usar esse nome aqui, certo? Chamar de precedência matemática. Deve ter outro nome técnico, ou nome formal. E ela está na regra. Aí, sim. O que pode até inviabilizar, né? Imagina aí uma situação que você vai ter que seguir obrigatoriamente a precedência. À esquerda, mas você... Uma... Uma... Sei lá. Uma derivação que ela vai estar à direita. No inverso, né? Então, não sei computacionalmente como é que seria possível isso aí, certo? Dada a precedência de um lado e a hierarquia do outro. Está entendendo? Não sei se ele desconsideraria a hierarquia ou se ele desconsideraria a precedência, né? Não sei se vocês entendem onde eu quero chegar, mas... É uma dúvida interessante. Eu vou até dar uma olhada na internet sobre isso aí, certo? Mas tudo depende da regra. Essa regra que você impõe, né? Então, a gente tem a redução à esquerda. A partida gramática recursiva também à esquerda, certo? Que é a forma direta. Que eu acho que já encaixa nessa pergunta que você falou aí, né? Então, em tese, o primeiro padrão, né? Que a gente tem vai ser sempre recursiva à esquerda, certo? Por que recursiva à esquerda? Porque você vai ter que estar voltando para o galho da esquerda. Não tem para outro correr. Enquanto você não terminar todo o lado esquerdo, você não vai para o direito. Então, por mais que você esteja no lado esquerdo, você vai ter que descer para o lado esquerdo. Terminou o último lado esquerdo, o último filho da mais à esquerda, você vai para o primeiro filho da direita ou do lado mais à esquerda, certo? Varia, bicho. Boa pergunta, viu? Se não tem como bugar essa regra aí, ela não sabe por qual seguir ou ela nunca falha. Alexandre, eu confesso que eu acho que ela vai ter que seguir vai ter que seguir, perdão, a regra, cara. Eu acho que a recursão, mesmo ela ser na esquerda, ela pode ser burlada, certo? Se eu defino o obril, que vai ter que ter a precedência, vai ter que chegar na precedência. Mas, assim, hierarquicamente falando, eu não sei explicar em termos de funcionamento, entendeu? Não sei se vocês conseguem entender essa dúvida que Alexandre está. Tipo assim, tu vai ter S mais S vezes S. Só que tu vai ter uma recursão à esquerda. Aí como é que eu faço? Eu vou ter que ter a recursão à esquerda, só que a precedência está à direita. Então, você vai ter que gerar os filhos à direita, independente da recursão, se é à esquerda. Então, na minha visão, eu enxergo assim, certo? Posso até estar errado. Eu vou ter que percorrer todos os filhos mais à esquerda da direita. Não sei se vocês ouviram o que eu falei. Vou percorrer todos os filhos mais à esquerda da direita, porque a precedência está à direita. Depois, vou para todos os filhos mais à esquerda da direita, para depois ir para o lado esquerdo. Entendeu? Então, eu percorro da esquerda para a direita, só que do lado direito para a esquerda. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um quadro branco aqui para vocês terem a noção aqui. Porque se eu falando assim, vocês não vão criar analogia, né? Vamos lá. Todo mundo enxerga o quadro branco aí, que está no slide aí na tela. Show. Vamos supor a seguinte situação, certo? Dada essa dúvida aí. Eu vou ter aqui um filho, certo? Vou ter essa expressão aqui, ó. S mais S. Gente, como é ruim desenhar com o mouse. Vezes S. Peraí. Peraí, peraí. É, vezes S. Vocês entenderam, né? Que é S mais S vezes S, né? Não, está horrível isso aqui. Peraí, deixa eu ver como é capaz isso aqui. Se tem uma borracha aqui. Tem uma borracha aqui, foi. Ah, não tem como digitar aqui. Show. S mais S vezes S, viu? Certo? S, no caso, vai ter que ser uma precedência à direita. Concorda? Mas vamos supor que eu vou ter uma gramática livre de contexto que ela utiliza derivação à esquerda. Utilizando recursão. Quando eu falo recursão, todo mundo entende, né? Enquanto eu não finalizar um lado, eu não vou para o outro, certo? Então, eu fico voltando para esse lado. Aí, vamos supor a seguinte situação aqui, ó. Eu vou ter uma árvore que ela vai ser assim, certo? Eu vou ter filhos de ambos os lados, ó. Mas como ela é derivação mais à esquerda e a precedência está à direita, então, ela vai ter que cobrir todo esse lado aqui esquerdo voltando para os outros filhos, certo? Quando ela fizer vários nós aqui do lado esquerdo, que vai abranger essa hierarquia que eu vou ter aqui, ó. Aí, ela vai para o lado mais o quê? Mais à direita. Só que fazendo a hierarquia de os filhos da esquerda para a direita, ó. Para que justamente ela responda isso aqui, ó. Quando encerrar todo esse lado da precedência, só que fazendo esquerda e direita, aí eu vou para cá, ó. A mesma ordem, certo? Esquerda o quê? E depois direita. Ficou mais ou menos claro o que eu tentei falar. Então, é mais ou menos nessa lógica aí, certo? De você ter hierarquia, mas computacionalmente falando eu não tenho a menor ideia de como é que esse processo funciona. Acredito que se usem algoritmos recursivos ou KDG Markov ou alguma coisa assim, certo? Ou alguma coisa relacionada a funções não paramétricas que você vai ter que ter regressão de parâmetros, enfim. Está aí um negócio que eu fiquei curioso para saber agora. Eu vou procurar precisar sobre isso aí. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento do slide. Alguma pergunta, alguma dúvida enquanto eu tenho que botar o slide aqui. Meu irmão, esse Firefox me enrola aqui. espera aí, viu, galera? Pode me dar a tela. Deixa eu ir dentro do meu aqui, ô. Achei aqui. Vê se vocês conseguem visualizar agora novamente o slide. já é. Então, para a gente encerrar a aula, certo? Eu vou chegar aí na questão da parte de transformação entre as gramáticas, né? Então, nós temos duas formas aí, certo? De... Deixa eu só passar aqui para ter uma noção aqui. De trabalho, certo? De verificação entre as gramáticas. no caso, entre tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, né? Na visão top-down da coisa, certo? Que a gente está fazendo de cima para baixo, né? Então, a primeira forma de fazer com que esse processo funcione, certo? É que você consiga garantir a regulação ou a gerência, digamos assim, dessa recursividade. Por quê? Porque a recursividade, ela é uma técnica. mas não necessariamente você precisa segui-la em todos os momentos, certo? Então, exige no primeiro momento que a gente vai te dar mais para frente, exige a de recursividade que é isso que vocês estão vendo e a de predição. Que é você já tentar entre aspas o algoritmo e tentar adivinhar, certo? Quando esse processo ele possa ocorrer. Só que em tese a maioria dos softwares, né? Eles tentam remover essa recursividade porque em situações ela pode consumir espaço, ela pode consumir memória, certo? Então, é um processo que ele é comum, mas que ele, à medida do tempo a galera vai tentando remover. Então, existem diversos métodos aí de análise para determinadas gramáticas em que algumas você tem que por recursividade e outras você vai ter que eliminar essa recursividade. Então, é importante que a gramática, certo? Ela seja viabilizada a forma de leitura. Se ela vai ter que ter uma precedência à direita, ela seja baseada em uma leitura da direita. Se ela vai ser precedente à esquerda, certo? Dada a linguagem que seja a beleza, ela também vai ter que possibilitar ela ser lida à esquerda. Então, esse processo de remoção, digamos, de precedência e leitura, ele impacta diretamente na recursividade porque fica inviável que você trabalhe com a gramática que ela é chamada de gramática equivalente, né? Que a gramática é equivalente quando você tem tanto a linguagem quanto a regra da gramática elas trabalhando da mesma forma, certo? no mesmo fluxo de produção para que justamente não gere esse tipo de incongruência. Então, uma prática como o pessoal faz é eliminar essa recursão mais da esquerda, certo? Então, eu não vou cobrar em prova como é que vocês eliminam a recursividade da esquerda, mas é importante a gente saber, certo? Então, você substitui a regra de acordo com a fórmula que você quer trabalhar, de acordo com a gramática que você também quer trabalhar, como é que eu construí uma gramática não recursiva? Aí, analisando todas as formas diferentes de precedência, de relação, de associação pelas quais ela vai gerar. Então, sabe-se que se eu botar considerando teorias matemáticas, se eu botar vezes ou dividido, automaticamente eu vou gerar precedência. Então, a gramática ela vai ter que ser ambígua no tempo não ocorrer, certo? Para que você não deixe a gramática incongruente. Então, em tese, quando eu tiver precedência, eu vou ter que de certa forma eliminar essa recursividade, certo? Nesse primeiro momento que a gente está vendo a esquerda, mas você também pode eliminar recursividade à direita, né? Eu estou seguindo essa ordem esquerda e direita para que vocês tenham noção. Aí, está aí um exemplo que eu estou tentando explicar. Dada a gramática recursiva à esquerda, né? Observe por que ela é recursiva à esquerda, porque a precedência ela está à esquerda. Então, você só tem como começar pela esquerda para depois ir pela direita. Já foge desse exemplo que eu falei anteriormente, né? Que não há relação, no caso, não há lógica, né? De precedência para recursão, certo? Aí, no caso, o slide ele faz. A gente vai converter para uma gramática equivalente não recursiva. Como é que a gente faria essa conversão, né? Dado que ela tem a precedência totalmente à esquerda. vamos tentar entender aqui, certo? Primeiro passo. Então, eu vou finalizar aqui nesse slide de eliminar a recursão, certo? À esquerda. Identificar as derivações equivalentes. Então, você tem aí no primeiro passo, E vezes T, E dividido por T, E mais T, E menos T e T, certo? As derivações equivalentes que você vai ter são aquelas que são similares, né? Aquelas que são, como o próprio nome fala, equivalentes. Aí, segundo passo, identificar os elementos que ele chama de esse oitinho deitado aí, né? Que é infinito, na linguagem infinita, e o beta, né? Aí, ele tem 1 vezes T, 2 igual a dividido, né? 3 igual a mais, 4 igual a menos T. Então, esse beta que ele chama dos elementos vai ser o T. Então, o T vai estar em todas as expressões regulares que você vai ter que gerar. Então, como é que eu elimino considerando que o T aí, né? ele está presente, assim como também o E, né? Mas o E só está presente em algumas expressões, não está presente em todas. O que está presente em todas, o não terminal vai ser o T, certo? Aí, gerar um gramático não recursivo. Nesse caso aí, eu vou ter que pegar o E e gerar a partir do E um novo não terminal para gerar uma nova produção. Então, gerar a gramática não recursiva, certo? Vamos tentar aqui, tentar explicar para vocês de maneira clara. é pegar o que torna redundante e descaracterizar a redundância, certo? Então, observe que eu tenho um E aí em todos, menos no último, né? E eu vou eliminar a recursão aqui pegando esse E, não, não, o T grande, o T exão, tirando aí, no caso, o E das redundâncias e gerando uma nova expressão regular que vai ser esse X que esse E vai gerar o X, então eu peguei aí, eliminei aí no caso o E, e o E virou não terminal, certo? E ficou vezes TX dividido por TX mais TX menos TX e vazio, né? E o T exão virou ID. Nesse caso aí, qual vai ser a precedência que eu vou ter? A precedência só do símbolo, não da expressão como um todo. E o TX, ele pode gerar outro TX que pode gerar o E exão, perdão. Ele pode gerar o TX e o TX vai gerar o TX, o X vai gerar o asterisco TX dividido por TX e o exão é que vai gerar o TX, na verdade, eu falei o contrário, né? De maneira indireta ele também tem, certo? Então, acho que de maneira indireta é melhor deixar para amanhã, porque tarde a hora, já são 8 e 10. Então, a partir da manhã, amanhã no caso, eu continuo daqui, certo? Explico novamente essa eliminação da recursividade à esquerda e a gente, no caso amanhã, nós vamos até, deixa eu olhar aqui, só para eu ter uma noção. João, 15 para as 9 a gente comecear, beleza? Não dá tempo de você jantar aí. Eu abri a sala de 8 e meia, deixando rolar a música e 15 para as 9, 9 horas no máximo a gente comecear. Beleza, galera? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunta. Se não tiver, vocês estão liberados. Se quinta-feira, amanhã a gente tem aula normal de compiladores e quinta-feira vai ter exercício prático para que todo mundo participe, certo? Quem participar vai ganhar ponto. Pode ter certeza disso. Então, encerro aqui a aula. Todo mundo aí tenha uma boa noite, beleza? Valeu! Tchau! Tchau!